A oferta para determinado produto foi modelada pela função y é igual a 90 menos 1,2x, em que y representa o preço unitário para uma oferta de x unidades do produto. A demanda para o mesmo produto foi modelada pela função y é igual a 1,4x mais 12, em que x representa o número de unidades procuradas quando o preço do produto é y. Nessas condições, as coordenadas para o ponto de equilíbrio de mercado, isto é, o ponto em que a oferta é igual à demanda. Bom, galera, mesmo que você não entendesse nada, observe que vocês têm duas funções, y é igual a 90 menos 1,2x, y é igual a 1,4x mais 12. Quando ele fala ponto de equilíbrio, ou o ponto em que a oferta é igual à demanda, significa que você vai igualar uma na outra. Então, você pega aqui essa expressão, iguala, está vendo? Onde tem o y vai virar a expressão de baixo. E aí você vai lá e resolve a matemática. Eu vou fazer de outra forma. Isto aqui é um sisteminha. Eu vou multiplicar de cima por menos 10, e aí a gente vai ter esse valor aí. E eu vou multiplicar o de baixo por 10, para nós termos esse valor. Por que eu fiz isso? Para tirar vírgula. Então, agora aqui, eu posso resolver o meu sistema como fazendo a subtração. E a soma menos 10y com 10y, eu corto, 12 mais 14, 26x, menos 900 mais 120, 780. Aí agora eu resolvo, 26x é igual a 780, x é igual a 30. Observe que a gente já tem a coordenada x, logo a gente já sabe que a resposta é a letra C. Mas vamos fazer a operação matemática, continuar para achar o 54. Você vai pegar aqui uma dessas expressões, em lugar do x coloca 30, e aí você vai lá e faz a operação matemática. Observe, y é igual a 54. Como é um ponto cartesiano? x primeiro, depois o y. x é 30, y é 54. Com isso você confirma 100% que é a letra D, ou a letra C. Então, quando ele fala ponto de equilíbrio, significa você igualar uma sentença à outra. Depois a matemática é muito simples, sem dor de cabeça. Você pode fazer pelo jeito que eu mostrei no vídeo, ou resolver aqui, ó, esse sistema que vai dar no mesmo. Eu sempre opto por retirar os números que estão em decimais para facilitar as minhas contas. Mas cada um tem a habilidade que cada um faça do jeito que achar necessário. Se gostaram, se inscrevam e deixem o like. Grande abraço e até a próxima.